Um dos principais elementos da casa, com certeza, é a cozinha. Imagina, então, ser uma cozinha Lux! Oi, pessoal! Eu sou a Leisa, aqui da Madesa, e vou apresentar para vocês a nossa linha de cozinhas premium, a cozinha Lux cinza. A linha de cozinhas Lux da Madesa é uma das mais sofisticadas e modernas. Seu principal destaque é o acabamento das portas e gavetas, que recebem um vidro cinza aplicado. Esse é o acabamento que traz elegância para a sua cozinha. As frentes são emolduradas em alumínio e o puxador tem acabamento de aço escovado, trazendo um efeito metalizado e dando continuidade no tom champanhe, que é lindo! Quanto mais eu olho para ela, mais eu me apaixono. A cada detalhe ela se torna mais especial e, além de ser elegante, ela é espaçosa, viu? É uma cozinha com amplo espaçamento interno, que conta com 60 centímetros de profundidade. Os balcões chegam a 84 centímetros de altura com o tom. E a altura total da cozinha é de 2,25 metros. Ficou impressionado, não é? Mas eu vou te contar mais uma coisinha. As dobradiças possuem amortecimento, que impedem que a porta bata, aumentando assim a vida útil da cozinha. Sem falar nas corrediças, que são as telescópicas. Isso aí, aquelas que permitem a abertura total da gaveta. São esses os detalhes que fazem toda a diferença na hora de escolher a cozinha Lux. E é claro que aqui na Madesa você pode ter a sua planejada. Os módulos são variados e os projetos infinitos. Aqui, os nossos especialistas preparam um projeto exclusivo para você e para a sua necessidade. Já pensou? Essa cozinha linda e toda perfeitinha na sua casa? Do jeitinho que você sempre quis? Entre em contato, faça as medidas do seu espaço e projetaremos uma cozinha incrível para você. Acesse o site projetos.madesa.com e saiba como solicitar a sua cozinha Lux planejada. Os projetos são gratuitos, viu? Essa é a Cozinha Lux. Conheça as outras versões em nossa loja oficial, madesa.com. Até a próxima, gente!